meu Deus do céu esse telefone não para alô babá da Ana tá vou abrir o portão para você só um minutinho o que babá da Ana ué será que é babá da Aninha não tá entendendo por que que a babá dela vir aqui Oxi não tô entendendo nada meu Deus será que aconteceu alguma coisa ai Jesus amado Oi 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 tudo bem a Ana sumiu como assim ela sumiu aí ela tá falando da casa do João e aí eu decidi vir aqui como assim não é pera pera fica mais calma você tem certeza porque assim a casa do João aqui ela é longe da casa da Aninha não tem como ela ter vindo muito da casa do João e ela tava muito ela tá muito mal a gente diz ela tá muito estranha daí eu não eu sofri para pegar água para ela e aí a hora que eu voltei ela tinha sumido daí eu tô desesperada atrás dela se a Andreia descobri ai meu Deus tá tá então vamos procurar ela aqui na casa mas eu não vi ela não deve ter entrado aqui você tem certeza e se a gente ligar para Andreia será que não é melhor meu Deus do céu tá hospital você viu a minha aqui é meu meu Deus do céu meu Deus do céu eu acho que ela não veio para cá eu acho eu tenho quase certeza que ela não veio para cá meu Deus é o Ana 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 vai vamos subir Ana Ana Luísa é possível se ela chegue se ela veio para cá é normalmente ela fica aqui ó nesse nesse quarto Ana Ana não ela não tá aqui normalmente ela fica fica nesse quarto não calma 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 fica fica tranquila pera Ana Luísa mas cara que estranho porque que ela ia vir para cá sem avisar ninguém meu Deus Ana Ana o que que você tá fazendo aqui Ana Luísa Ana você tá maluca como assim como você aparece como como você como você como você fez isso como você veio até aqui eu pedindo o que eu tô cansada eu não quero mais ficar na minha casa como assim Ana você quer saber eu vou falar a verdade eu briguei com a minha mãe o que como assim você brigou com a sua mãe você vem para cá não tem como eu não quero mais ficar naquela casa mas o que que aconteceu para você brigar com sua mãe ela começou a brincar comigo mas é normal mães brincam com os filhos mesmo você deve ter feito alguma coisa você não fez você mexeu no celular ah tá e daí ela brigou com você porque provavelmente não era a hora de você mexer no celular Ana quando você é criança você tem horário para fazer as coisas é normal ai meu Deus do céu viu Ana e você veio aqui no quarto do João você tem você acha Ana o quarto do João você sabe eu João nós não namoramos mais como que você vem entra aqui no quarto dele meu amor e se é e se ele chega aqui tudo imagina que que ele vai achar olha aqui é normal as mães brigarem com os filhos tá entendendo é normal não fica assim e você não pode fazer isso tá não é a primeira vez que você foge de casa tia tia calma que isso tia tia calma ela tá aqui ela tá aqui pode deixar eu cuido beleza tá obrigada tá obrigada tia Ana tá aqui tá doida tá eu sei eu sei normal tá tia é normal você não tá doida não porque na verdade a Ana que fez errado de novo Ana Luísa de novo eu tô muito decepcionada com você eu tenho certeza que sua mãe também tá decepcionada com você isso não é legal Ana Luísa você sai sem avisar deixa todo mundo apavorado isso não é legal isso não é legal Ana de de verdade a sua mãe tá certa entendeu ela falou que pegou um Uber tia ela pegou um Uber eu sei que ela pegou sabe porquê ah apitou no meu celular do cartão hum meu Deus do céu é bem isso mesmo você mentiu para gente então porque primeiro você falou que foi com dinheiro agora foi com cartão como assim como assim você não quer mais ficar na sua casa Ana Ana mas as coisas não são dessa forma como você como você vai morar com outra pessoa você sabe que eu moro com os meus pais né não tem como você simplesmente eu sei que eles são seus tios mas não é assim as coisas Ana você tem que ficar com sua mãe é normal se você morar comigo eu também vou brigar com você mas não porque eu não te amo mas porque eu preciso te educar entendeu eu vou precisar te educar da mesma forma que a sua mãe faz ela briga com você porque ela quer educar você entendeu é isso aí você vai ficar bravo comigo também tá fica aqui fica aqui que eu vou conversar com elas tá por favor não pode ficar aqui tá difícil viu meu meu Deus do céu que que é isso ela tá achando que ela tá com quantos anos parece que ela tá uma adolescente meu Deus ela tá demais gente que isso nossa de verdade eu nunca vi a Ana dessa forma nunca vi o que que tá acontecendo tia ela falou que você brigou com ela e tudo mais o que que tá acontecendo a atenção dela só isso coisas normais né coisas normais ai meu Deus não briguei não só chamei a atenção dela e o que que cês tão sentindo assim de diferente na Ana será que é porque ela tá andando com alguma amiga que tá fazendo a cabeça dela sei lá não sei porque ela não era assim gente é verdade aí eu não sei para falar a verdade mas de vez em quando ela reclama que parece que as pessoas só chegam perto dela para tipo assim tirar proveito mas infelizmente na vida todo mundo passa por isso não é só ela não se ela tá achando que é só ela isso acontece comigo isso acontece com o João isso acontece com qualquer pessoa do mundo ainda mais com quem trabalha com a internet e ela também hoje em dia tá enfim virou youtuber e tudo mais pessoas vão aparecer para sim fica ali dentro tá agora sim eu te amo você é muito preciosa para mim sim mas o perigo de você pegar um Uber é às vezes ser um cara que quer abusar de você fazer algo ruim não entendeu não faça isso tá bom isso mais porque a gente fica apavorado a sua babá da próxima vez eu falei pra ela da próxima vez ela me avisa é vocês vêm juntas tá não pode fazer isso agora vamos conversar sobre outro assunto tá beleza oi 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 menina de deus o que que tá acontecendo com essas duas gente a Ana pera aí meu deus do céu não te deixa eu te desculpa não te desculpa não a Ana Luísa não a Ana Luísa você precisa ter um pouco mais de não te desculpa não é assim Ana Luísa não é assim Ana Luísa não sei o que que tá acontecendo ver essa câmera da minha frente que isso Ana tá doida que coisa feia isso eu te tirei a câmera só vim ver o que que tava acontecendo Por que você tá fazendo isso? Você tá muito maravilhada Eu não quero ir embora Não, mas você tem que ir embora Aqui não é sua casa Aqui é a casa do João Aqui é a casa do João O João não é O João te ama, mas ele não é seu pai Tá? Ana, você acha que isso é jeito de falar com a sua mãe?